TV Câmara Campinas Olá, muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Campinas. Começa agora a posse do Parlamento Jovem 2018. O programa é formado por 17 escolas particulares aqui da nossa cidade e hoje agora eu estou com o presidente Rafa Zimbaldi para falar um pouquinho da importância desse projeto e de trazer jovens para saber um pouco mais sobre política aqui na Câmara. Bom dia Mariana, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer mais uma vez a segunda ação do Parlamento Jovem. A primeira foi com as escolas municipais, agora nós estamos fazendo com as escolas particulares e a nossa intenção é deixar essa marca junto às escolas estaduais, fazer uma mescla entre todas as escolas, as públicas e privadas. É algo muito importante exatamente o momento que nós estamos vivendo. Nós vimos agora na eleição a participação da população, a conscientização da população. E essa juventude é o nosso futuro. Então a importância de eles estarem inseridos politicamente, estarem debatendo politicamente os problemas da cidade, os problemas regionais, os problemas da sua escola. Então esse Parlamento Jovem é a segunda edição exatamente para inserir a juventude dentro do campo político. Presidente, eles já tiveram quatro aulas teóricas, onde eles aprenderam um pouco mais sobre projetos de lei, indicações, moções e hoje tomam posse, já vão criar a mesa diretora, apresentar seus projetos de lei e participar de reuniões plenárias. Qual a importância de que outras pessoas que hoje assistem a TV Câmara queiram trazer suas escolas, entrem em contato aqui, para que seja disseminado mesmo essa cultura de jovens estarem inseridos na política? Mariana, isso é exatamente o exercício da cidadania. A inserção do jovem na discussão política, não na política partidária, a Câmara como instituição não discute partido, mas discute a política, discute melhorias, discute projetos. E é exatamente isso que a Câmara como instituição tem feito, inserindo a juventude no campo político, as discussões são saudáveis, a juventude é uma forma que a juventude pode inserir e com certeza participar de pleitos amanhã como candidato a vereador, como candidatos a prefeitos, candidatos a deputados, isso é importante. Essa inserção que a instituição oferece, conhecer qual é o verdadeiro papel do poder legislativo, qual é o verdadeiro papel do poder executivo, do poder judiciário, a diferenciação entre os poderes, a harmonia entre eles, a separação dos poderes é importante. Presidente, muito obrigada e podemos dar continuidade à solenidade. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Vamos acompanhar agora a solenidade de posse dos jovens vereadores do Parlamento Jovem. Mais uma vez então, bom dia a todos. Nós iniciamos, nesse instante, a reunião de instalação e posse no programa Parlamento Jovem Campinas 2018, 2ª edição, conforme disposto pelo artigo 7º da resolução nº 950, de 28 de fevereiro de 2018. Nós convidamos para compor a mesa de autoridades o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Convidamos também o subsecretário de Relações Institucionais e responsável pela Escola do Legislativo de Campinas, a Elecampi, senhor Reginaldo Moretti. Convidamos também a orientadora pedagógica, que nesse ato representa a secretária municipal de educação, Solange Pellicer, a senhora Flávia Martins Guimarães. Convidamos também o presidente da primeira edição do programa Parlamento Jovem Campinas 2018, Douglas Henrique Inácio dos Santos. Já se encontram aqui no plenário os vereadores padrinhos e vereadora madrinha, que serão agora nomeados. vereador Carlão do PT, Carlinhos Camelô, Fernando Mendes, Gilberto Vermelho, Jorge da Farmácia, Jorge Schneider, que é representado neste momento pelo vereador Tiago Ferrari, Luiz Henrique Cirilo, Luiz Carlos Rossini, Marcelo Silva, Mariana Conte, Nelson Osseri, Paulo Haddad, Pedro Tourinho, professor Alberto, o presidente Rafa Zimbaldi e o vereador Vinícius Gratti. Convidamos agora os componentes da mesa a tomarem os seus lugares. E com a palavra, o presidente Rafa Zimbaldi para declarar aberta esta solenidade. Bom dia a todos. Bom dia? Bom dia. Bom, agradecer a presença de todos, os pais, alunos, escolas, profissionais da educação, cumprimentar todos os nossos jovens vereadores, na pessoa aqui do Douglas, nosso presidente da edição anterior. declaro, então, aberta a presente reunião de instalação de posse no programa Parlamento Jovem Campinas 2018, segunda edição. Nós convidamos os presentes para a execução do hino nacional brasileiro, letra Joaquim Osório do Questrada, música Francisco Manuel da Silva, e hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DESAFRIO DESAFRIO Nosso almeito À própria morte PÁTRIA AMADA PÁTRIA AMADA UNDOUCAMOS A CIDADE NO BRASIL SORA A BAD EMPOLA A BAD EMPOLA flare-feio O Brasil Esplandece Diante da própria natureza Esperas forte, clave, duplo o sul E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras milhas no Brasil Pátria amada Os filhos deste sol As mãos gentil Pátria amada Brasil Pátria amada Brasil A luz do céu profundo Fulguras no Brasil Florando a América Iluminada o sol do novo mundo Do que a terra Mais garrida Teus desolos Os filhos nos campos tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida No teu seio mais amado Pátria amada Pátria amada Salve, salve Nasci de amor E creio seja símbolo O pavaro Que os tem casas estrelado Que te aumente Muro desta fãmula Paz, louco, louco e glória No passado As cenas da justiça Clava forte Terá sofrer Terá sofrer Eu não fojo A luta Nem creme Quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil Mas no Brasil Pátria amada Os filhos deste sol As mãos gentil Pátria amada Brasil Sincero Enrique Amada Sencero Amém. 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 Nós agradecemos a presença do Coordenador de Políticas para a Juventude da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Felipe Gonçalves. Agradecemos também a presença de todos os representantes das escolas participantes do programa Parlamento Jovem e os demais presentes que prestigiam esta reunião solene de posse. Nós convidamos inicialmente, para fazer uso da palavra, o responsável pela Elecamp, Sr. Reginaldo Moretti. Bom dia. Bom dia. Bom dia, fraco. Bom dia. Bom dia. Gostei dessa animação. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus que nos permite estar reunidos aqui nesse momento tão importante para a Câmara Municipal de Campinas. Compromem todos os componentes da mesa, o Sr. Vereador Rafa Zimbaldi, presidente dessa casa. Aproveito e parabenizo, como deputado eleito, estadual eleito. Parabéns. Na qual estendo os cumprimentos a todos os vereadores e autoridades presentes. Cumprimento Flávia Martins Guimarães, representando a Secretaria da Educação. E o nosso Douglas Henrique dos Santos, presidente da primeira edição do Parlamento Jovem. Cumprimento dos vereadores presentes, servidores e convidados, pais, familiares. O programa Parabéns Jovem Campinas, iniciativa da Escola do Legislativo e da ELECAMP, tem a afinidade de aproximar a sociedade civil da Câmara Municipal, oportunizando o conhecimento da política, a atuação democrática, a ocupação dos espaços de decisões políticas e a participação popular nessas decisões. O presidente da Câmara, o vereador Rafael Zimbaldi, determinou a reformulação do programa. A última versão, antes da atual, encerrou-se em 2010. Tivemos, no primeiro semestre de 2018, o Parlamento Jovem, primeiro, voltado às escolas municipais. A primeira edição foi pensada para as escolas da rede pública municipal, que estão localizadas em diferentes bairros das cinco regiões do município, permitindo que diferentes demandas fossem apresentadas pelos estudantes como indicadores de necessidades e carências de políticas públicas relacionadas a elas. Essa segunda edição está voltada às escolas particulares do município de Campinas. Essa vivência no Parlamento Jovem é uma ótima oportunidade para os estudantes conhecerem melhor a política e os instrumentos de participação no Poder Legislativo Municipal. A oportunidade também para as escolas trabalharem em conteúdos relacionados à formação política cidadã. Aos jovens vereadores que serão diplomados hoje, vocês forem eleitos, serão apadrinhados por um vereador e amadrinhados pela vereadora. Puderam apresentar projetos, terão a oportunidade de aprender sobre os processos legislativos. Daqui sairá uma nova geração de políticos, tomando decisões nos municípios, no Estado e no país. A participação de vocês na política é essencial. Espero que vocês que estão aqui representando outros jovens continuem na política e que futuramente estejam ocupando essas cadeiras. Agradecimento. Agradeço ao vereador presidente Rafa Zimbaldi pela oportunidade que nos deu de retomar esse projeto de tanta relevância. Agradeço aos vereadores da casa. Agradeço às 17 escolas aqui representadas. Colégio Francisco Alves Maria, Colégio Aster, Instituto Educacional Jame Crates, Colégio da Polícia Militar, Colégio Alicerce, Escola 14 Bis, Colégio Axis Mundi, Colégio Batista Ágape, Colégio Adventista de Campinas, Colégio Pedro e Rafael, Colégio Múltiplo, Instituto de Educação Nova Escola, Colégio Padre Júlio Chavalier, Colégio Gênes, Escola Contemporânea, Colégio Foto, Escola Ser. A equipe do Parlamento Jovem, Ananda Soares, Bruna Joveta, Daniela Baloni, Dario de Barros do Carvalho Júnior, Érica Monteiro Rolim, Fábio Dias Vieira, Greiço Barbosa, Reni Charles do CREA Júnior, Irene Rafaela Tosi, Marcelo Municelli, Mariana Nascimento de Jesus, Anely Alves Monteiro, Rafaela Barbosa e a nós. Enfim, todos envolvidos nesse programa de tanta relevância para a formação de nossos jovens. Tenham uma ótima estadia de aprendizado durante nossos encontros do Parlamento Jovem. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente do Parlamento Jovem da primeira edição, Douglas Henrique. Oi, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas. Primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui. E cumprimento aqui na mesa o vereador Rafa Zimbaldi, que a parabeniza ainda por ter ganhado agora a eleição, deputado estadual. Reginaldo e Fátima. Cumprimento vocês. E cumprimento os vereadores aqui que estão na mesa. O pessoal aí do fundo é a plateia, vamos dizer assim. Toda vez que eu venho aqui na mesa, alguém dá risada de mim, meu Deus do céu. Não tem como. Cumprimento os vereadores aqui presentes, o pessoal que organiza o Parlamento Jovem. E eu vou aproveitar agora para falar uma coisa que... Eu lembro que eu faltei uma vez no Parlamento. Eu não vim. Faltei porque eu tinha violino. Eu se contorço até hoje. Por que eu faltei, velho? Vocês têm que começar a valorizar isso. Vocês não vão ter mais... Tanta gente chorando. Eu acho que eu ia fazer uma poça aqui. Que viria centro de natação. Porque quanta gente chorou aqui. Então valoriza o Parlamento. É... Como chama? Quem ganhar aqui na mesa é... Pode vir, se quiser falar comigo. Eu dou dica. Tudo o que aconteceu. Tudo o que você vai ter que falar. É um... Parece que não, mas você vai... Você vai precisar de muita... Como chama? Ai... Dá um branco, gente. Quando vocês estiverem aqui, vocês vão ver. É... Como chama? Eu... Vai precisar de muita sabedoria para administrar. Porque vai ter que falar. Como o Rafa Zimbaldi. Não foi fácil para mim. Eu aprendi. E não vai ser fácil, mas vocês vão conseguir, viu? Eu... Eu... Cumprimento vocês. E foi isso. Boa tarde. Convidamos agora a senhora Flávia Martins Guimarães. Bom dia a todos. Douglas. Bom dia, querida. É bom ter um aluno nosso do município sentado à mesa aqui, tão elegantemente. ao presidente desta mesa, Rafa Zimbaldi, Reginalda, todos os vereadores. É com muita satisfação que a gente vê uma segunda versão no mesmo ano do Parlamento Jovem. Estivemos acompanhando os alunos pela Assessoria de Educação e Cidadania, na preparação do projeto novo pedido por essa casa, uma nova versão. E vemos já os frutos disso dentro do município. Nas escolas municipais, hoje, o fato de ter sido vereador eleito um parlamentar não parou nos meses que eles estiveram aqui. Hoje eles continuam representando as suas escolas. Na Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes fizeram questão de estar lá conosco. Aproveito, estendo o convite a vocês, alunos da Escola Particular, hoje ainda dá tempo de se inscrever para participar da conferência, que será semana que vem. É muito importante termos a voz das crianças, dos adolescentes e dos jovens em espaços públicos. O legislativo tem uma importância extrema nas definições do que acontece na cidade. Muitas vezes nós achamos que, elegendo o executivo, nós decidimos tudo. Mas é no legislativo que as grandes negociações são feitas a favor do bem-estar coletivo. Então, o nosso pedido é que a primeira coisa que vocês façam, sentados no lugar que estão hoje, como vereadores do Parlamento Jovem, é despir-se do interesse individual. Só se faz política quando eu saio de mim e passo a ser o olho e a voz da necessidade de todos. Todos aqueles que eu represento e aqueles que eu também não represento. Porque a negociação para o bem coletivo se dá na mediação de interesses mútuos. E é um grande poder estar sentado numa cadeira do legislativo. Cada um dos vereadores aqui deve saber o peso que é sentar nesta cadeira e poder votar algo que vai simplesmente criar um impacto em ondas progressivas nesta linda cidade das imagens que nós tivemos aqui ao cantar o hino de Campinas. E Campinas é muito isso. Eu estou nessa cidade há oito anos, trabalhando com a secretária há quatro anos, sou servidora pública concursada, e não entendia muito a altivez e o orgulho do campineiro logo que eu cheguei. Após oito anos e hoje, de modo especial, ouvindo a canção de Campinas, pude entender por que esta altivez se faz real e como um bem e não como uma arrogância. Porque é um povo trabalhador, é um povo muito sério, é uma cidade de constante progresso e que exige do seu legislativo, sim, muito compromisso para que isso não morra, para que o orgulho de ser campineiro de uma cidade tão linda não se interrompa. Então, nós da Secretaria de Educação, em nome da professora Solange Pellicer, desejamos que vocês, alunos da escola particular, se tornem depois uma grande aliança junto com os nossos alunos, que também são parlamentares, e que esse trabalho possa continuar o encontro entre os parlamentares de diversos universos para iniciarmos uma negociação de uma nova geração que olhe o todo da cidade. Vocês, no universo econômico, cultural de vocês, nas oportunidades que o nascedor de vocês lhes deu, os nossos também, com a sua cultura, com a sua beleza, com as suas oportunidades, olhando para um bem só, de uma nova geração para uma Campinas que continue pacífica, que continue com o orgulho e altivez de colher as suas glórias. Muito obrigada a esta casa pela coragem de fazer esse trabalho. Nós temos muita alegria por fazer parte disso. já se encontra conosco também o vereador Filipe Marquesi. E com a palavra, neste momento, o presidente Rafa Zimbaldi. Gente, mais uma vez, bom dia. Quero iniciar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Mais uma edição do Parlamento Jovem. Aproveitar aqui e agradecer os cumprimentos. A nossa eleição, foram 80.789 votos de confiança que obtivemos nesta eleição. Nos fez o deputado de Campinas mais votado. Então, quero agradecer o carinho e o apoio de todos. Quero cumprimentar aqui o nosso subsecretário de Relação Institucional, Reginaldo Moretti, representando aqui a Elecamp. Quero cumprimentar a Flávia, representando a nossa secretária Solange Pellicer. Obrigado, Flávia, pela oportunidade. Mais uma edição. Todo apoio da Secretaria de Educação. Leve os nossos cumprimentos a toda a rede e a toda a Secretaria de Educação que tem nos apoiado muito nesse processo. Quero cumprimentar o nosso presidente da Câmara, o Douglas, que é o nosso vereador. Foi presidente na gestão anterior. Hoje ele terá a honra de participar dessa posse e eleger a nova mesa diretora que comporá este Parlamento Jovem. Quero cumprimentar todos os vereadores, os vereadores padrinhos que participaram desse processo, fizeram com que o Parlamento Jovem fosse uma realidade hoje. e nós pudéssemos estar agora na segunda edição, o vereador Carlão do PT, o vereador Carlinhos Camelô, o vereador Carmo Luiz, o vereador Fernando Mendes, o vereador Felipe Marquesi, o vereador Gilberto Vermelho, o vereador Jorge da Farmácia, o vereador Jorge Schneider, o vereador Tiago Ferrari, o vereador Luiz Henrique Cirilo, o vereador Luiz Carlos Fossini, o vereador Marcelo Silva, o vereador Mariana Conte, o vereador Nelson Ossi, o vereador Paulo Haddad, o vereador Pedro Tourinho, o vereador professor Alberto, o vereador Tenente Santini, o vereador Vinícius Gratti, o vereador Carmo Luiz, que acaba de entrar. Quero cumprimentar cada vereador eleito. É uma honra poder hoje participar aqui com vocês. Que Deus lhes dê muita sabedoria durante esse processo. Vocês foram eleitos com o voto. Vocês foram escolhidos pelos seus amigos, colegas de escola. E que este Parlamento Jovem sirva exatamente de aprendizado, de debates, de grandes projetos. E aí eu quero, nessa oportunidade, agradecer todas as escolas envolvidas, os professores, os profissionais, de maneira geral, na área da educação, os pais, que fizeram com que esse Parlamento Jovem se tornasse uma realidade. O nosso sonho era exatamente esse. Fazer com que a inserção do jovem na política seja uma realidade na nossa cidade. Essas últimas eleições mostrou isso, que a população tem participado e acordou por uma responsabilidade bastante grande. Discutir a política, não a política partidária. E é exatamente isso que a Câmara Municipal, como instituição, oferece aos jovens. Não há uma discussão política partidária, mas uma discussão da política para o bem. para o bem em geral, para o bem da população. Então, quero agradecer, de forma muito especial, todos os professores, todas as escolas que se dispuseram a participar. Eu não estarei aqui na próxima edição do Parlamento Jovem, mas o nosso sonho é fazer com que o próximo Parlamento Jovem seja uma mescla entre as escolas municipais, escolas estaduais e escolas particulares. Exatamente porque a realidade entre os alunos são totalmente diferentes. E eu acho que isso é bom, além dos jovens, é bom para o município discutir a realidade de cada um. Infelizmente, os jovens não conhecem a realidade de cada região, a realidade de cada escola, a realidade da cidade como um todo. Então, a importância dessa inserção, dessa mescla entre os alunos, entre as escolas, será, com certeza, muito importante. Então, quero agradecer mais uma vez, parabenizar os jovens, quero agradecer, de forma muito especial, os nossos funcionários, os nossos técnicos, os funcionários da Câmara, todos os nossos setores, diretorias aqui envolvidas, desde a Elecamp, procuradoria, diretoria legislativa, cerimonial, todos os departamentos da Câmara, são todos funcionários de carreira, eles estão aqui exatamente para ajudar, fazer com que os jovens se insiram no processo legislativo, conheçam qual é o verdadeiro papel do parlamentar, qual o papel da Câmara Municipal como instituição. Então, quero agradecer de forma muito especial a todos os funcionários da Câmara que fizeram com que o Parlamento, hoje, se tornasse uma realidade. A primeira edição foi um grande sucesso, tenho certeza que a segunda edição será um sucesso ainda maior. Então, Douglas, agradecer à Câmara, ao Parlamento anterior, em seu nome, e desejar um sucesso a todos os vereadores aqui eleitos, que Deus dê muita sabedoria a cada um de vocês, que vocês possam representar muito bem, não só a escola de vocês, mas que vocês possam representar a nossa cidade de Campinas. Que Deus abençoe e muito obrigado. E, neste momento, convidamos à tribuna o jovem vereador Vanderlei de Souza Neto para a leitura do compromisso de posse. Pedimos aos jovens eleitos que se levantem e repitam as palavras proferidas pelo Vanderlei. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral da população e do município, dentro dos preceitos constitucionais. Dentro dos preceitos constitucionais. Assim, o prometo. Assim, o prometo. E teremos agora a entrega do diploma de posse a todos vocês. Pedimos ao presidente Rafa Zimbaldi, a orientadora pedagógica Flávia Martins Guimarães, ao Douglas Henrique e ao subsecretário Reginaldo Moretti, que desçam para a realização das entregas dos diplomas. Nós solicitamos também aos jovens vereadores que, assim que nomeados, dirijam-se à frente da mesa junto aos seus padrinhos e madrinha para receberem o diploma de posse. A primeira vereadora eleita chamamos Aline Braga de Oliveira Freitas, da Escola Contemporânea, e tem como padrinho o vereador Nelson Ossiri. Aplausos. 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 Obrigado. Chamamos agora Bruno Briotto Gobo, do Colégio Batista Ágape. Tem como vereador padrinho o vereador Jorge Schneider, que é representado aqui pelo vereador Tiago Ferrari. Chamamos agora Eduarda Souza Rosa, da Escola Contemporânea. E tem como vereador padrinho Nelson Ossiri. Enzo Rodrigues Felipe, do Colégio Pedro e Rafael, e tem como vereador padrinho Gilberto Vermelho. Obrigado. 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 Chamamos agora Giovana Radija Lima, do Colégio da Polícia Militar, e tem como padrinho o vereador Vinícius Grat. Obrigado. Obrigado. Isabela Vitória Zaniboni, também do Colégio da Polícia Militar, e tem como padrinho o vereador Fernando Mendes. João Pedro de Freitas Rodrigues, do Colégio Alicerce. Tem como vereador padrinho, professor Alberto. Obrigado. Obrigado. Chamamos agora Júlia Germano, do Colégio Gênios, e tem como vereador padrinho Paulo Haddad. Obrigado. Obrigado. Júlia Taylor Alvear, do Colégio Adventista, e tem como vereador padrinho Carlinhos Camelô. Obrigado. 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 chamamos agora Lorena Moreira Pedro do colégio Axmund e tem como vereador padrinho Luiz Carlos Rossini Lucas Matsuzaki do colégio franciscano Ave Maria e tem como padrinho o presidente Rafa Zimbaldi Lucas Serottini do Instituto Educacional Jaime Kratz vereador padrinho tenente Santini representado aqui pelo presidente Rafa Zimbaldi Luiz Gustavo Pereira da Silva da Escola Ser e tem como vereador padrinho Luiz Henrique Cirilo Aplausos Obrigado. Maria Clara Silva Silveira, do Colégio Alicerce, e tem como vereador padrinho Marcelo Silva. Obrigado. Maria Eduarda Wick Cândido, do Colégio Múltiplo. Tem como padrinho o vereador Tenente Santini, representado aqui pelo presidente Rafa Zimbaldi. Maria Júlia Soares Bueno de Oliveira, do Colégio Adventista, e como padrinho o vereador Carmo Luiz. Aplausos. 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 Batista Ágape. E tem como vereador, padrinho Felipe Marquesi. Natália Bittencourt Moral Marquesi, do Colégio Aster. E tem como padrinho o vereador Carlão, do PT. Nicole Souza Heinrich, do Instituto Educacional Jaime Kratz. Tem como vereador, padrinho Jorge da Farmácia. Aplausos Pedro Costa Ponce, do Colégio Padre Júlio Chevalier. E tem como vereador, padrinho Pedro Tourinho. Aplausos 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 Tiago Dana Margoni, do Colégio Axis Mundi, e vereador padrinho Luiz Carlos Rossini. Obrigada. 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 Vitor Vital Oliveira Silva, da escola 14 Bis. E tem como madrinha a vereadora Mariana Conte. Vanderlei de Souza Neto, do Colégio Fóton, e vereador padrinho Marcelo Silva. Iara Firmino Camargo, do Colégio Aster, e tem como vereadora madrinha, Mariana Conte. Com os vereadores já devidamente diplomados, convidamos os componentes da mesa a retornarem aos seus lugares. Pode girar. Declaro, então, empossados os jovens vereadores no programa Parlamento Jovem Campinas 2018, 2ª edição. Parabéns a todos. Teremos agora a apresentação do coral da Câmara Municipal de Campinas, sob a regência da servidora Aldrei Andrade de Queiroz, que cantará a música Esperança, escrita e composta por Dudu Golzi, da banda Aliados. Só como informação, a Aldrei estudou composição e regência no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, além de regência e preparação vocal no Centro de Estudos Musicais Tom Jobim e antiga Universidade Livre de Música. Obrigado. 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 Enquanto ela estiver aqui, ainda haverá o amor. Com ela eu estou feliz, com ela eu enfrento a dor Não adianta fugir, não adianta chorar E se um dia ela sumir, nada mais irá sobrar Sonhar, viver e todo dia agradecer E rezar pra você, ser a última a morrer Podem tentar me atingir, podem me mandar pra onde for Enquanto ela estiver aqui, a vida ainda tem valor Sonhar, viver e todo dia agradecer E rezar pra você, ser a última a morrer Uma gota de você vale mais que tudo Quando a solução não pode resolver Eu fico com você, esperança Eu fico com você Sonhar, viver e todo dia agradecer E rezar pra você, ser a última a morrer Sonhar, viver e todo dia agradecer E rezar pra você, ser a última a morrer Esperança 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 Obrigada. Isabel é graduada em Educação Física, formada em Balé Clássico pela Royal Academy of Dance, de Londres, estudou na Escola de Bailado do Teatro Municipal de São Paulo e participou do Corpo de Baile do Teatro Municipal de Santos. Uma salva de palmas à bailarina e ao coral da Câmara Municipal de Campinas. E com a palavra o presidente Rafa Zimbaldi para suas considerações finais e para declarar encerrada a presente reunião de instalação e posse. A gente é uma alegria muito grande também poder ver o coral da Câmara, poder se apresentar a primeira vez, agradecer todos os componentes do coral, os funcionários da Câmara. Tem feito um trabalho muito bacana. Quero agradecer mais uma vez, parabenizar todos os jovens vereadores, agradecer os vereadores padrinhos, que vão ajudar na instrução de todos os jovens vereadores. Agradecer também a assessoria de todos os vereadores padrinhos, que farão um trabalho muito importante junto a esses jovens. Ainda nós teremos, logo após, nós teremos a eleição da presidência do Parlamento Jovem, da mesa diretora do Parlamento Jovem. Mas, mais uma vez, quero agradecer todas as escolas participantes, todos os professores, os profissionais da educação, todos os diretores. Agradecer a cada um. Agradecer também os nossos funcionários da Câmara, que se dispuseram a nos ajudar implantando esse importante projeto aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado, que Deus abençoe e declaro encerrada a presente reunião de posse. Pedimos a todos os presentes que aguardem alguns instantes para que a gente tenha a eleição da mesa diretora. Tudo bem? Obrigado. Obrigada. ... Você vai estar com a gente. Eu sei que vai fazer. Eu sei que vai fazer uma outra. Vai fazer uma outra. É, eu sei que vai fazer uma outra. Não vai para a gente. Vai ver. Obrigada. 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 E aí, você se levanta da mesa do presidente e passa para o... Exato. E aí, nessa hora, eu ouvi nada a gente. E aí, eu ouvi, conforme o costume, eu ouvi, tá? A gente vai estar perto para acomodar? É, assim, seria que eu fui muito destacado. E o que que eu... Então, você vai poder falar no final, aí você não vai abrir a palavra, né? Então, eu não vou falar a inaugura. Como assim? A inaugura é a inaugura. Ah, você quer? Não, não. Você quer? Quer declarar? Não, na verdade, eu queria imprimir essa declaração. Não, nem mais informal. Ele vai postar, né? Onde é sua voz? Onde é sua licença? Onde é sua licença? Não, não. É isso? Não, não. Só que ele quiser falar declaro aberta. É. Então, gente, eu vou passar para o presidente da primeira eleição, para declarar aberta a eleição para me debidirem ele. Aí, tem que escrever para o Rafa. Vamos usar a parte dele? Declaro aberta. Declaro aberta. Eu vou passar para ele declarar aberta. Tá. Aí, declara aberta. Opa. Ele é aberta, ele tem que... Desculpa, né? Se quiser uma vez. Não, pode ser nessa pauta. Eu quero tirar um pouco essa pauta dele. Eu quero do Rafa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Alô, alô Alô, alô Pessoal, então a gente vai começar a eleição, gostaria que todos se sentassem. Então, a gente vai começar a eleição, né? Então, nós vamos lá no... Então, nós iniciamos a reunião para eleição, nós vamos falar, vamos lá, ahơ... Então, nós iniciamos a reunião para a eleição da mesa diretora do programa Parlamento Jovem Campinas, do programa Parlamento Jovem Campinas 2018, segunda edição. conforme disposto pelo artigo 6º do Regimento Interno do Parlamento Jovem de Campinas, anexo único da Resolução nº 950, de 28 de fevereiro de 2018. Para compor a mesa, além dos integrantes da equipe organizadora que já se encontram posicionados, convidamos o presidente da primeira edição do Parlamento Jovem Campinas 2018, Douglas Henrique Inácio dos Santos. E já passo a palavra ao presidente da primeira edição do Parlamento Jovem Campinas. Declaro aberta a presença e reunião para a eleição da mesa diretora do Parlamento Jovem Campinas e a segunda edição. Obrigado, presidente. Estão concorrendo aos cargos da mesa diretora quatro chapas previamente inscritas. Os cargos da mesa diretora são presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Vou agora dizer o nome de cada chapa e dos integrantes de cada chapa. A chapa nº 1, ela tinha primeiramente o nome Parlamento Jovem Campinas, mas de última hora eles pediram para alterar. Então eu queria até pedir para vocês que receberam para alterarem também. O nome da chapa nº 1 agora será Educação para Mudança. Tudo bem? Então a gente vai continuar. Na chapa nº 1, Educação para Mudança, presidente Iara Firmino Camargo, primeiro vice-presidente, Vitor Vital, segundo vice-presidente, Rita de Cássia, primeiro secretário, Maria Clara, segundo secretário, Natália Bittencourt. A chapa nº 2 tem o nome Inovar. O presidente, João Pedro de Freitas, primeiro vice-presidente, João Vitor Pires, segundo vice-presidente, Vanderlei de Souza, primeiro secretário, Pedro Costa, segundo secretário, João Pedro Guimarães, chapa nº 3, o nome de All Star no Parlamento. presidente, Nicole Souza, primeiro vice-presidente, André Moreno, segundo vice-presidente, Maria Luíza, primeiro secretário, Lucas Serottini, segundo secretário, Júlia Taylor. A chapa nº 4, o nome é Revolução. Presidente, João Pedro Pavarini, primeiro vice-presidente, Lucas Matsuzuki, segundo vice-presidente, Luiz Gustavo, primeiro secretário, Lorena Moreira, segundo secretário, Tiago Dana Marconi. Agora, só para vocês entenderem a regrinha, cada candidato ou candidata a presidente terá dois minutos para vir aqui e convencer os seus colegas a votarem na chapa deles. Tudo bem? Então, primeiramente, a gente vai convidar a presidente da chapa nº 1, que terá por até dois minutos a fala aqui, a Yara Firmino Camargo. Se quiser bater palmas, pode bater. Bem, bom dia a todos e todas. E queria começar dizendo que nossa chapa identifica-se com a política inclusiva de todos e todas, jovens brasileiros e brasileiras, sejam eles ou elas, LGBTQ, negros ou negras, mulheres ou que sofram de qualquer discriminação. Portanto, para haver um país mais envolvido e igualitário, deve-se fomentar a cidadania, começando desde cedo nas escolas, incentivando a liberdade de expressão de todos e todas. Temos extrema consciência que estudamos em escolas particulares, que detém de um privilégio maior. Contudo, possuímos empatia suficiente para encarar a realidade das escolas municipais e, enfim, representá-las. Por isso, acreditamos que o desenvolvimento do país se instrui primeiro pela educação e cultura. É se construindo uma base de jovens políticas, bem estruturada, que teremos um futuro garantido para esse país. Por fim, digo que seu voto é de extrema importância, já que, por sua vez, na história dessa Câmara, nunca tivemos uma mulher como presidente. E essa é a oportunidade de ter. Obrigada. Obrigada. Chamamos agora o candidato à presidência da chapa número 2, de nome Inovar, João Pedro de Freitas Rodrigues. Obrigada. 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 Agradeço a todos a essa oportunidade e queria dar um bom dia a todos. Oi. Bom dia. Bom, vamos começar. Parlamento Jovem. É por meio do Parlamento Jovem que podemos entender melhor o trabalho dos vereadores e da política em geral. Podemos, então, transmitir esse conhecimento pelas nossas comunidades. Com todo esse conhecimento, poderíamos redirecionar o Brasil por um caminho melhor, já que a situação política do nosso país não é uma das melhores. Cargos. Os encargos de presidente, primeiro vice, secretário, são importantes para manter a democracia, a ordem e justiça dentro do nosso parlamento. Para isso, são necessárias pessoas com muita atenção, responsabilidade e conhecimento em diversas áreas. Nossa chapa é constituída por pessoas que têm um bom conhecimento sobre a política. Além disso, os participantes se complementam. Alguns se aprofundam em matérias de humanas, encontram outros focam mais em exatas. Como a política exige um bom entendimento de todas as matérias, a combinação presente em nossa chapa seria essencial para um grupo de pessoas exercendo os cargos concorridos. Por isso, esperamos o voto de vocês para a eleição da nossa chapa, a chapa Inovar. Obrigado. Agora a presidente da chapa número 3 de All-Star no Parlamento, Nicole Souza Heinrich. Obrigada. 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 Bom dia a todo mundo. O meu nome é Nicole. Eu sou candidata a presidente na minha chapa. E, primeiro, eu gostaria de agradecer ao Parlamento Jovem por essa oportunidade de estar representando a minha escola e a nossa geração aqui dentro da Câmara. E, além disso, poder ver de pertinho tudo o que os vereadores estão fazendo aqui dentro. A nossa chapa veio para inspirar os campineiros, provando que qualquer um pode fazer a diferença. Nós queremos também dar o exemplo para a nossa geração, porque é, sim, importante participar da política. A nossa chapa veio para ajudar Campinas a construir um futuro melhor, com projetos que visam principalmente a melhora da segurança, da educação e da saúde na cidade. Obrigada. Obrigada. Agora, chamamos aqui à frente da chapa número 4, a chapa Revolução, o presidente João Pedro Pavarini, Ceará, Concon. Obrigada. Para começar a minha apresentação, gostaria de desejar um bom dia a todos. Bom dia, fraco, gente. Mais, vai. Bom dia. Agora sim, agora eu gostei. A nossa chapa Revolução, assim como o nome já disse, nós procuramos trazer uma ideia nova a respeito do país. Muitas pessoas sofrem de discriminação e que também tentam impor a sua ideia através dos outros, seja por conta da sua cor ou até mesmo pelo seu gênero ou até mesmo pela sua preferência. Eu queria dizer que, na nossa chapa, nós procuramos trazer o melhor para esse país, para nós, Campinas, é como a nossa casa, nosso lar. Sempre procuramos o bem-estar e o melhor para a nossa casa e a todos aqueles que iremos abrigar. Peço para que você me conceda o seu voto para que possamos marchar em frente à vitória e trazer ao Brasil um futuro melhor. Muito obrigado. teremos agora a votação, então, da mesa diretora. solicitamos aos jovens vereadores que, no momento do voto, declarem o seu nome completo e o número da chapa escolhida. A votação será pelo microfone, que o Gleison e a Érica entregará a vocês. Bom dia, meu nome é Aline Braga de Oliveira Freitas e o meu voto vai para a chapa número 1, Educação para Mudança. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz Prandu Siebra e o meu voto vai para a chapa número 1 também, Educação para Mudança. Bom dia, meu nome é André Moreno Gouveia e eu vou votar na chapa número 3, All Star no Parlamento. Bom dia, meu nome é Bruno Brioto Gobo e meu voto vai para a chapa número 3, de All Star no Parlamento. Bom dia, meu nome é Eduarda Souza Rosa e meu voto vai para a chapa número 1, Educação para Mudança. Bom dia, meu nome é Ezo Rodrigues Felipe e o meu voto vai para a chapa número 4, Revolução. Bom dia, meu nome é Giovanna Radija Lima e meu voto vai para a chapa número 1, Educação para Mudança. Bom dia, meu nome é Isabela Vitória Zaniboni e meu voto vai para a chapa número 1. Olá, meu nome é João Pedro e meu voto vai para a chapa número 2, chapa Inovar. Oi, meu nome é João Pedro Guimarães Guilherme e meu voto vai para a chapa número 2, Inovar. Oi, meu nome é João Victor Pires e meu voto vai para a chapa número 2, Inovar. Olá, meu nome é João Pedro Pavarini será Concó e meu voto vai para a chapa número 4, Revolução. Bom dia, meu nome é Júlia Germano e meu voto vai para a chapa número 3, de Alstar no Parlamento. Bom dia, meu nome é Júlia Taylor Alvear e o meu voto vai para a chapa número 3, de Alstar no Parlamento. Bom dia, meu nome é Laoni Casola Fernandes e eu voto na chapa número 3, de Alstar no Parlamento. Bom dia, meu nome é Lorena Moreira Pedro e eu voto na chapa número 4, Revolução. Bom dia, meu nome é Lucas Matsuzaki e eu voto na chapa número 4, Revolução. Bom dia, meu nome é Lucas Serotini e eu voto na chapa número 3, de Alstar no Parlamento. Bom dia, meu nome é Luiz Gustavo e eu voto na chapa número 4, Revolução. Bom dia, meu nome é Maria Clara e eu voto na chapa número 1, Educação para a Mudança. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda Vick Cândido e eu voto na chapa número 3, de Alstar no Parlamento. Bom dia, meu nome é Maria Júlia e eu voto na chapa número 1. Bom dia, meu nome é Maria Luiz e eu voto na chapa... A última, a última. Número 1. Ok. Eu voto na chapa número 3, de Alstar no Parlamento. Meu nome é Natália e eu voto na chapa 1, Educação para Inovar. É, a 1. Bom dia, meu nome é Nicole e eu voto na chapa 3, de Alstar no Parlamento. Bom dia, meu nome é Pedro Costa e eu voto na chapa número 2, Inovar. Bom dia, meu nome é Rafaela e eu voto na chapa número 1, Educação para a Mudança. Bom dia, meu nome é Rita de Cássia de Lima Miguel e eu voto na chapa 1, Educação para a Mudança. Bom dia, meu nome é Sofia Puzuto e eu voto na chapa número 1, Educação para a Mudança. Bom dia, meu nome é Tiago Dona Margoni e eu voto na chapa número 4, Revolução. Bom dia, meu nome é Victor Vital Oliveira Silva e eu voto na chapa 1. Bom dia, meu nome é Evander Leite Sousa Neto e eu voto na chapa 2. Bom dia, meu nome é Yara Firmino Camargo e eu voto na chapa número 1, Educação para a Mudança. Bom, todos votaram. Agora a equipe da Comissão Organizadora do Parlamento vai fazer a contagem dos votos. Obrigado. 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 Eu acho que ele vai anunciar a sua vitória Eu não sei o que a Rafa vai fazer Não, pode mandar isso Ele vai falar só o número de vossas Ele vai falar só o número de vossas Tá Aí a Rafa Ele vai falar só o número de vossas Aí ele vai falar isso Você vai falar isso Ah, ok Boa, boa Vai, né? Vai Tem que fazer o site, não? Tchau 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 Nós convidamos agora o presidente da primeira edição do Parlamento Jovem Campinas para anunciar o resultado da votação. O resultado da votação é o seguinte. Chapa número 1, 13 votos. Chapa número 2, 5 votos. Chapa número 3, 9 votos. E chapa número 4, 6 votos. Com esta votação, nenhuma chapa conseguiu atingir a maioria absoluta. De maneira que será realizada uma nova votação entre as duas chapas que mais tiveram votos. Que é a chapa número 1 e a chapa número 3. Chapa número 1, a educação para a mudança. E a chapa número 3, de all-star no Parlamento. Agora, essas duas chapas, se quiserem fazer o discurso de dois minutos para cada chapa, as meninas, as presidentes podem vir aqui, novamente. Caso não, a gente já vai para a votação. Vai? Então, a chapa número 1. Convidamos a Yara Firmino Camargo. E aí, galera? Obrigada aí por votar. Não, só vou falar uma coisa rapidinha. votem na minha chapa, porque eu acredito que a educação é a base para tudo. Então, se a gente não tem educação, como que a gente vai querer uma democracia? Como que a gente vai criar jovens para o nosso país? Entende? Porque a gente é o futuro da nossa nação. Então, educação. Por favor, educação para a mudança. Obrigada. A chapa número 3. Chamamos aqui, então, a Nicole Souza. Oi, gente. Eu queria agradecer muito os votos. Fiquei até surpresa que gente de outras chapas também votaram na Jade. E eu queria o apoio dessa galera. E quem também quiser votar na minha chapa agora, que não votou antes, estamos juntos. Valeu. Teremos agora, então, a eleição para definitivamente eleger a mesa diretora do Parlamento Jovem, segunda edição. Bom dia. Meu nome é Aline Braga de Oliveira Freitas. E, novamente, eu voto na chapa número 1, Educação para a Mudança. Bom dia. Meu nome é Ana Beatriz Prando Siebra. E, também, novamente, voto na chapa número 1, Educação para a Mudança. Bom dia, eu sou o André Moreno, e eu voto na chapa número 3, de Alsterno Parlamento. Bom dia. Meu nome é Bruno Brito Gobo, e eu voto, novamente, na chapa 3, de Alsterno Parlamento. Bom dia. Meu nome é Eduarda Souza Rosa, e, novamente, eu voto na chapa número 1, Educação para a Mudança. Meu nome é Jesus Rodrigues Felipe. Chapa número 3, Alsterno Parlamento. Meu nome é Giovana, e eu voto, novamente, na chapa número 1. Meu nome é Isabela, e eu voto na 1. Bom dia. Meu nome é João Pedro, e eu voto na chapa número 1. Bom dia. Meu nome é João Pedro, e eu voto na chapa número 3. Bom dia. Meu nome é João Victor Pires, e, para essa votação, eu voto na chapa número 1. Bom dia, novamente. Meu nome é João Pedro, e eu voto na chapa número 3, de Alsterno Parlamento. É para falar o nome completo, tá bom? Bom dia. Meu nome é Júlia Germano, e eu voto, novamente, na chapa número 3, de Alsterno Parlamento. Bom dia. Meu nome é Júlia Taylor Alvear, e eu voto, novamente, na chapa número 3, de Alsterno Parlamento. É para falar o nome completo. Bom dia. Meu nome é Lawane, e eu voto na chapa número 3, de Alsterno Parlamento. Bom dia. Meu nome é Lorena Moreira Pedro, e eu voto na chapa número 3, de Alsterno Parlamento. Bom dia. Calma, calma. Eu estou com medo, eu estou com medo. Bom dia. Meu nome é Lucas Matsuzaki, e eu voto na chapa 3. Bom dia. Meu nome é Lucas Serottini, e eu voto na chapa 3. Bom dia. Meu nome é Luiz Gustavo, e eu voto na chapa 3. Bom dia. Meu nome é Maria Clara Silva Silveira, e eu voto na chapa 1. Bom dia. Meu nome é Maria Eduarda Vick Cândido, e eu voto na chapa 3. Bom dia. Meu nome é Maria Júlia Soares Bueno de Oliveira, e eu voto na chapa 1. Bom dia. Meu nome é Maria Luisa do Nascimento, e eu voto na chapa 3. Bom dia. Meu nome é Natália, e eu voto na chapa 1. Bom dia. Meu nome é Nicole Souza Reindrich, e eu voto na chapa 3. Bom dia. Meu nome é Pedro Costa Ponce, e eu voto na chapa número 3. Bom dia. Meu nome é Rafael Astribele Lucchini, e eu voto na chapa 1. Bom dia. Meu nome é Rita de Cássia de Lima Miguel, e eu voto na chapa 1. Bom dia. Meu nome é Sofia Pozzotto Montaini, e eu voto na chapa 1. Bom dia. Meu nome é Thiago Dona Margoni, e eu voto na chapa 3. Bom dia. Meu nome é Victor Vital Oliveira Silva, e eu voto na chapa 1. Bom dia. Meu nome é Vanderlei de Souza Neto, e eu voto na chapa 3. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Gary, e eu voto na chapa 1. Obrigado. 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 Pessoal, continuando então, o presidente Douglas vai passar o número de votos de cada chapa e anunciar a chapa eleita. Já temos um vencedor. Por três votos da chapa, a chapa 1 foi 15 votos e a chapa 3 foi 18 votos. Nicolê, 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 Nicolê. Está eleita, então, a presidência da mesa, a chapa número 3, de nome de ao estar no parlamento, com o presidente Nicolê Souza Heinrich, primeiro vice André Moreno Gouveia, segundo vice Maria Luíza do Nascimento, primeiro secretário Lucas Serottini, segundo secretário Júlia Tyler Alvear. E essa chapa está eleita. Pode subir, amiga. Parabéns. Chamamos então a chapa eleita para compor a mesa diretora aqui da Câmara. O Douglas agora passará a cadeira do presidente para a nova presidente, Nicolê. Indica o pessoal para ir sentando, direita e esquerda, direita e esquerda. O Douglas vai continuar aqui. Não, não, o Douglas desce, agora já desce. Certinho. Certinho. Uma boa boa. E agora nós ouviremos as palavras da nova presidente, Nicolê Souza Heinrich. Primeiro, eu queria agradecer vocês que votaram em mim, a galera que apoiou quando votaram em mim. Eu queria agradecer os integrantes da minha chapa, o Lucas, o André, a Malu e a Júlia. E queria dar um oi para a minha família. Oi, família. Eu queria dizer que é uma honra muito grande ser a primeira mulher a ocupar esse posto aqui em Campinas. Obrigada. Peço atenção aos jovens vereadores e vereadoras para os informes finais dessa reunião. Informo que, a partir da próxima semana, daremos início às votações dos projetos de lei e moções protocolados. Os projetos e moções que serão votados na primeira reunião plenária estão na pauta sobre as mesas dos senhores. Lembro que os autores e autoras dos projetos de lei que serão votados na semana que vem terão o tempo de quatro minutos para exporem seus projetos na tribuna. Os demais jovens vereadores e vereadoras, até um máximo de quatro, também podem discutir os projetos em votação, mediante inscrição junto à segunda secretária. As moções poderão ser discutidas por seus autores por um tempo de até dois minutos. Então, solicito que estudem os projetos e moções que serão votados na semana que vem, para poderem fazer um bom debate e contribuírem com as atividades deste Parlamento Jovem. Ficam os jovens vereadores e vereadoras convocados para a primeira reunião plenária do Parlamento Jovem, segunda edição, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2018, sexta-feira, às 14h, no plenário José Maria Matoszinho, da Câmara Municipal de Campinas. Declaro encerrada a reunião para eleição da mesa diretora do Parlamento Jovem Campinas, segunda edição. Só uma orientação, os vereadores, tanto os eleitos quanto os suplentes, deverão vir por aqui para irem até o plenarinho, para a saída de vocês. Então, bom dia a todos e parabéns. O que é a reunião do Parlamento Jovem Campinas? É encerrada a reunião do Parlamento Jovem, estou aqui com a Nicole, que é a presidente eleita, primeira mulher, Nicole. Falar um pouquinho de como você está se sentindo, como foi a construção dessa chapa, com os seus colegas parlamentares agora e qual a expectativa para a sua presidência? Eu estou muito feliz por ser a primeira mulher a representar esse cargo, eu acho que já era a hora, né? E a minha chapa, a gente resolveu que ia colocar uma menina, isso foi a primeira coisa que a gente determinou, a gente resolveu que ia colocar uma menina como candidata a presidente e eles votaram em mim, então eu estou aqui e eu queria, a gente formou a chapa pelo ciclo de amizade que a gente já tinha formado e eu espero que a gente possa representar quem votou na gente, desde o lado da escola até os vereadores aqui. Você acha que a juventude, então, já tem visto o papel da mulher na sociedade diferente do que era antigamente? Você acha que já tem, então, uma mudança se mostrando, aparecendo? Eu acho que essa geração que está vindo é a geração que sabe disso mais do que ninguém, na verdade. E agora, vocês vão começar as reuniões parlamentares, conversar, discutir projetos para você, como presidente agora do parlamento e como aluno, estudante, jovem vereadora. Qual a importância desse projeto, o que acrescenta na sua vida? Eu acho que, assim, quebrou uma barreira que a gente tinha de entender de verdade o que o vereador está fazendo. A gente tinha meio que uma imagem que ele ficava sentado aqui conversando o dia inteiro e não estava fazendo nada. Mas aí a gente vê que, na verdade, é de fácil acesso. E qualquer problema que acontece no seu bairro, você pode reclamar e eles vão te ajudar. Eu achei muito legal, eu acho importante a gente poder entender isso e participar cada vez mais da política. Obrigada, Nicole. Parabéns. Obrigada. Para vocês de casa, muito obrigada pela companhia. Se não conseguiu acompanhar por completo essa reunião dos jovens parlamentares, depois ela fica disponível no YouTube. O endereço é youtube.com.br tvcâmara.campinas. Muito obrigada pela companhia e continue com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.